E uma das principais avenidas de Foz do Iguaçu está passando por revitalização, é a Avenida General Meira. Vinícius Machado, ao vivo, conversa com a gente e traz mais detalhes sobre essa revitalização. Oi, Vini, boa tarde. Oi, Dani, boa tarde pra você, boa tarde a todos ligados no Jornal Tarouba, primeira edição. Pois bem, bem aqui atrás de mim está a Avenida General Meira, uma das principais da cidade, liga ao centro até o bairro Porto Meira, um dos mais populosos aqui da cidade, e tem 4,5 km de extensão. Como vocês podem ver por aqui, olha, os trabalhos estão bastante avançados, né? A gente vê pelo menos aqui, ó, desse lado da pista, na pista que sai do bairro, sentido centro, a gente vê que a camada de asfalto já foi feita. No meio vocês também podem ver que tem o estabelecimento de um canteiro central, né, que onde deve abrigar uma ciclovia. Só do outro lado, na pista que vai do centro em direção ao bairro, a situação está um pouco mais complicada, viu? A obra ainda não passou o recape asfáltico por lá, ainda tem alguns detalhes que precisam ser feitos, mas o pessoal deve trabalhar nos próximos dias pra isso. A Avenida General Meira, né, ela está crescendo bastante, está ficando bastante habitada, principalmente com a construção de condomínios verticais e também horizontais que estão se espalhando, ou seja, houve uma necessidade de melhorar essa infraestrutura. E isso também vai ajudar bastante no acesso à nova ponte da integração, que liga a Foz do Iguaçu ao Paraguai. Deve aumentar bastante o movimento, né, de pessoas interessadas em irem de Foz do Iguaçu até Presidente Franco. Por isso, é fundamental garantir uma melhor infraestrutura. Esse asfalto aqui, ele era bastante complicado, com muitas rachaduras, e muitos acidentes eram comuns por aqui. Olha, a gente fica por aqui nesse momento, né, daqui a pouquinho a gente volta mais com outras informações aqui na tela do Jornal Tarobá, primeira edição. Dani, volto com vocês. Tá certo, Vinícius, mostrando essa mudança realmente na Avenida General Meira, que é uma das principais, é um corredor turístico, que inclusive leva até o marco das três fronteiras e futuramente a segunda ponte entre Brasil e Paraguai. Vini, obrigada pela sua primeira participação. Vini, obrigada por aqui. Vim. Vais aqui.